O carro tá virando ali, ele vai virar Faz nada Meu Deus Ui, tá a pomba São quase fugias normais Olha ali, não é a vinha Ui, tá a pomba Jesus do céu, tem anos que não chuva dessa gente A primeira chuva de 2024 Não tem 10 milho de chuva Olha só essa rua É, ele viu o carro lá Certo o caminhão Isso vai ser doido Não viu o caminhão, viu Tá levando o carro embora Meu Deus Tem que ser a recorde Jesus Ih, que é a pomba Jesus amado Gente, até o pneu do outro vai embora Dá aí o pneu Olha o pneu, olha o pneu Aquele carro preto Aquele carro preto, a água leva ele Vai nada Vai Vai Ó o pneu Gente do céu, tem misericórdia senhor Não te burra esse ano aqui Ele tá geladinho Falou, eita a pomba Falou o carro, senhor Falou o senhor Meu Deus Meu Deus Gente do céu Achei o 2024 Eita a pomba Eita Olha Tá saindo doido Tudo caiu lá dentro É o que? Ah Os coitões lá Os coitões Tudo caiu lá dentro Olha Gente do céu Corra, venha ver A gente ainda não é de São Paulo Que carro gelada Acabou Ah, minha nossa senhora Caiu agora da casa do homem Jesus Olha Eita Ô, meu pai Caiu da casa do homem Tá na frente do piso Ah, era de água Olha lá Ela deve soltou nada Oh, meu Deus do céu Olha Ó, o carro indo embora Quem que indo embora Ai, que susto Céu Eita Eita